Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. E seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Izaquem. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar reencheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão. Naquela réuva, no entardecer, o mundo viu nascer. A paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar. Fazia o coração voltar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões, puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus. Que tinha tanto amor. Amém. 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 Amém.